Eu sou um cara simples Mas uma padecinha da cidade grande Foi quem me lançou E no começo era uma de rosas Era eu e era do meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar que era a verdade Até ela manda eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo Eu sou um cara simples Nasci de criado no interior Mas uma padecinha da cidade grande Foi quem me lançou E no começo era uma de rosas Era eu e era do meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar que era a verdade Até ela manda eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo Eita, beijo, faquelo dobrãozinho Tá só enxerga, irmão, bão, bão Chama no pincelho, vem Mara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-